Gente, olha, deixa eu trazer informação pra vocês, porque o que aconteceu? Um casal invadiu uma casa pela terceira vez no setor Rosa dos Ventos em Aparecida de Goiânia. Três vezes! Lá nessa casa mora uma senhorinha de 76 anos. Tá vendo o vídeo aí? O que tá aqui no ar? Olha só a folga desse casal. Roda pra gente! Primeiro, o casal aparece rondando a casa. O homem tenta abrir o portão enquanto a mulher fica de vigia. Ele não consegue e acaba pulando o muro da residência, que fica no setor Rosa dos Ventos em Aparecida de Goiânia. Dentro da casa, ele pega tudo o que consegue. Enche sacolas e até uma bolsa com produtos de cosméticos caros. Produtos que a dona da casa vende. Do lado de fora, a mulher o aguarda. E do portão, ela pega as mercadorias furtadas. A mulher percebe que está sendo filmada e tenta tampar o rosto com o braço. Essa foi a terceira vez que o mesmo casal furtou objetos da mesma casa, em um mês. Deixando um prejuízo para a Joaquina, que tem 76 anos. Quando foi sábado agora, eles levaram até a minha televisão. Televisão, que eu tinha duas, uma no quarto da sala. A do quarto eles levaram, 40 polegadas. E ontem, o que eles levaram? Ontem, levaram o resto de perfume. Joaquina recebe uma aposentadoria pequena e vende produtos de cosméticos para complementar a renda. Os criminosos levaram tudo o que ela tinha. Um prejuízo de mais de 2 mil reais. A vítima afirma que o casal já conhecia ela. No ano passado, a mulher que aparece no vídeo, fugiu com o produto sem pagar. É, a mulher saiu daqui e falou que vou lá lá fora entregar, eu já volto. Pegar o dinheiro que veio o marido. Aí, de lá, esse carro foi embora. Joaquina já registrou o boletim de ocorrência e pede mais segurança na região. O sentimento de passar por isso aos 76 anos é de indignação. Meu sentimento, minha filha, é um sentimento de uma pessoa desprotegida. Uma pessoa que não pode fazer nada, porque eu tenho 76 anos, né? Não pode fazer nada. Não pode fazer nada.